Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a você como você tá ganhando esse item Pessoal, esse item ele estava desativado por alguns meses e não era possível ganhar mais Mas foi ativado novamente, né galera? Então eu vou ensinar a você como você tá ganhando É nesse mapa aqui, o link do mapa está na descrição, tá pessoal? Então quem não pegou, né galera, na época do evento, quando tava ativo pra você poder ganhar Vai poder estar ganhando agora, olha só que top, tá bom? Então vocês vão vir aqui no mapa, vai esperar o mapa carregar, tá certo? Se tem que o mapa carregar, vocês vão fazer o mesmo caminho que eu tava fazendo, tá bom? E é muito legal isso, tá pessoal? Porque tem gente que não ganhou, vai poder estar ganhando agora, né? Que são novos no Roblox e tal, isso é muito bom, né? Aí você vai vir aqui pessoal, ó, e aqui vai estar o item pra você tá adquirindo Vai ficar ativado aí por 17, não, 16 horas, tá bom? Aí você tem esse tempo aí pra estar adquirindo, só você vir perto aqui, ó Clicar na letra E, você vai estar ganhando aqui, né galera? Conquista aí o item, como vocês podem ver, só vir aqui e eu adquiri o item, tá bom? Então galera, é esse o vídeo, se você gostou, deixa aqui o like e se inscreva no canal Vou ficando por aqui, nós vemos então no próximo vídeo